Danoan, boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Padre Pedro Baudiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Escudelar, que senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 51ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de maio de 2022. A presidência, deputado Padre Pedro Baudiceira, e secretarias, deputado Rodrigo Minouto e Luiz Fernando Vampiro, secretário ad hoc. Às 10 horas do dia 24 de maio do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme o calendário especial. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Luiz Fernando Vampiro para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediante. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados doutor Vicente Caro Preso, PDT, PSDB e republicanos, João Amin, PP, Milton Obos, PSD e Fabiano Daluz, PT. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 222 a 226-2022 e as moções nº 429, 433 a 439-2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 863 a 870-2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 395 a 401-2022. explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Osmar Vicentini, nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para... para no mesmo dia, no dia 4 de maio, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, era o que nós tínhamos para hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do ATA por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar. O primeiro inscrito é o deputado Márcio Machado, mas é para a suspensão em razão do prefeito, das autoridades de lajes que estarão na casa. Segundo inscrito para falar, deputado Padre Pedro Baldeceira, Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, que, senhores deputados, e todos aqueles e aquelas que nos acompanham, eu gostaria rapidamente fazer algumas ponderações ao décimo seminário de agroecologia, que aconteceu na outra semana, em Lages, que, por sinal, foi um seminário extremamente positivo, estratégico, estratégico, importante, onde se tem deliberado sobre a temática que envolve a agroecologia, produção orgânica, enfim, um momento extremamente importante. e realçar aqui que, basicamente, um encontro realizado com a presença de umas 600 pessoas e aqui dar um destaque especial à nossa juventude. Bastante jovens presentes à atividade, ao encontro, e que, e junto com eles, claro, bastante agricultores, agricultoras, pessoas que já vêm se debruçando sobre a temática e sobre o trabalho há muito tempo, e que tem toda uma história bonita, importante e construída por muitas mãos de trabalhadores e trabalhadoras presentes em todas as regiões do nosso Estado. Então, além dos estudantes, pesquisadores, professores, estudiosos que envolvem esse tema, nós tivemos, assim, também a presença de muitos agricultores e agricultoras que trabalham com a atividade ou que têm uma tendência muito forte, o respeito muito forte à questão da produção do alimento saudável. E, como já fiz esse destaque à nossa juventude, felizmente, nós tivemos, assim, uma participação extremamente numerosa de jovens advindos de várias regiões do nosso Estado e com a participação de quase 30 entidades. Quase 30 entidades que ajudaram ao longo de, basicamente, seis meses organizando a atividade. E aqui nós tivemos diferentes entidades organizadas na nossa sociedade, como, por exemplo, tivemos a presença do Fórum Parlamentar, da Alesc, da nossa Assembleia Legislativa, tivemos a Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal, a Universidade da Fronteira Sul, a Unicafes, a Ipagre, o Instituto Federal Catarinense, a Prefeitura de Lages, a Prefeitura de Santa Rosa Lima, que é a capital da agroecologia, o Fórum Parlamentar, o Fórum da Economia Solidária, a Associação Brasileira de Agroecologia, a Cáritas, o Concea, Cressol, Dinamisa, Ecovida, Ecocera, Cooper Planalto Sul, a Fetraf, MST, enfim, nós tivemos uma infinidade de entidades advindas de todo o nosso estado de Santa Catarina, e que tem chão nesse nosso estado e nesse nosso país. Quando eu falo de chão, tem experiência, tem acúmulo, tem vida, e não são entidades que caem de paraquedas, tem história, tem processo, tem identidade. isso é extremamente importante, porque dá fundamento à atividade, porque ela está profundamente alicerçada. Então, tem sido assim um seminário altamente positivo e propositivo. um evento que teve esse envolvimento todo e que centraliza, centraliza o seu debate na produção sem veneno, sem a utilização do agrotóxico. Isso é louvável à sociedade em que nós vivemos, termos entidades, famílias e pessoas que produzem alimento sem utilizar de produtos ofensivos, degradantes à natureza e utilizar os insumos biológicos. E essas entidades todas buscam, na sua concepção, realçar esta relação entre a forma e a maneira de se produzir e o alimento de fato produzido. Porque nenhum pai, nenhuma mãe de família quer dar o alimento que é destrutivo à vida, à saúde para seus filhos se alimentarem. Com toda a certeza, todo pai, toda mãe de família quer dar o melhor alimento para o alimento de seus filhos e filhas. ter uma atividade altamente promissora e de um alcance humano, social, libertador, enorme, e que nós precisamos realçar essa atividade. e além da atividade propriamente dita, nós tivemos a presença também de mais de 20 entidades, organizações, que participaram os dois dias da feira de produtos agroecológicos e orgânicos, que foi o destaque também do décimo seminário da agroecologia em Lages, na sede da UDESC, uma universidade de respeito que tem todos os nossos aplausos pela condução, pelo trabalho, pela forma democrática democrática e aberta de tratar dessa temática que às vezes suscita no seio da sociedade alguns questionamentos e é bom que se tenha, porque o ruim de uma sociedade é quando todos pensam do mesmo jeito. É a pior desgraça de uma sociedade quando todos pensam iguais. Nós caminhamos aí para as burrices. Eu gosto e admiro o pensar diferente, porque o pensar diferente nos faz crescer e a pessoa que não está aberta ao pensar diferente é tão ignorante quanto aquele que pensa que existe um pensar só. Essa é a minha concepção. Aquele que não admite no seio da sociedade um olhar e um pensar diferente, ele é tão ignorante quanto aquele que, infelizmente, ele não permite o pensar diferente. Então, o seminário que ele traz para todos nós avanços e avanços extremamente positivos. e lá esteve então vários feirantes apresentando os diferentes produtos que adevêm das mãos dos nossos agricultores e agricultoras familiares. Eles aproveitaram também comercializar, gerar renda e dizer que o processo e o projeto está dando certo. Está dando certo e que vai crescer, porque a cada ano nós percebemos mais pessoas que estão se dedicando à produção agroecológica e orgânica. Então, o meu reconhecimento e quero aqui parabenizar as 30 entidades que organizaram o décimo seminário da agroecologia, que foi extremamente positivo e propositivo para a sociedade catarinense brasileira. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Padre Pedro. Ainda nas breves comunicações, com a palavra o colega deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Aproveitamos para registrar visita na casa, visita de trabalho do prefeito Maurílio Ostrowski do município de Sul-Brasil. Seja bem-vindo. Palavra do deputado Sargento Lima. Muito obrigado, presidente. Gostaria de comunicar a todos que na tarde de hoje, lá no Distrito Federal, o deputado federal Arthur Lira pautou o PLP 18 barra 22 para ser votado nessa tarde de hoje, com grande expectativa para todos os brasileiros. Esse projeto se destina a estipular um teto no ICMS cobrado pelos estados a 17%. Temos estados na federação que chegam ao ponto de cobrar 34% de ICMS. Isso em cima de transporte, público, combustíveis, telecomunicações e energia. Olha a relevância desse projeto. Gostaria muito que todos os deputados federais e eles receberão esse material da tarde hoje aqui do Estado de Santa Catarina que considerassem a possibilidade de estar dando uma sobrevida a milhões de brasileiros. Tamanha importância desse projeto. É bem verdade também que governadores estão se mobilizando em todo o país para chegar até o Senado pressionar pois ninguém quer abrir mão da arrecadação pois ninguém quer abrir mão da sua situação de estar sempre tendencioso a adotar políticas que não reduzem o gasto público e sim o contrário disso. Essa é a importância desse projeto deputado Ivanates que deve passar hoje pela Câmara dos Deputados Federais e por que que eu digo que esses governadores que muitos deles se elegeram à sombra do presidente Jair Messias Bolsonaro e mais tarde fizeram aquilo que o Adélio Bispo fez porém com requintes de crueldade porque não tiveram a coragem de fazer pela frente como o Adélio fez, fizeram pelas costas. hoje vão se encostar em deputados federais e senadores e no próprio STF. Reconheço aqui que a nossa Suprema Corte já fez relevantes serviços ao nosso país e tem a oportunidade de fazer serviços ainda melhores. Não dê ouvidos senadores, não dê ouvidos deputados federais, STF, não dê ouvidos a esses governadores que, como eu disse, se elegeram à sombra do nome de um homem e não pela sua capacidade. Esses governadores, senadores, eles estarão junto com vocês na vitória, mas jamais no caminho que conduz a vitória. Isso quer dizer que aquilo que eles fizeram com o presidente na primeira oportunidade farão com vocês, inclusive aqueles que colocam o seu nome à disposição para concorrer ao cargo de governo em seus respectivos estados. Estipular um teto para o ICMS é de fundamental importância no momento que nós vivemos. Bem verdade que, como liberal, gostaria de dizer que os estados deveriam ter toda a liberdade para regular esse percentual. Porém, eu ainda estou, durante o dia de luz acesa e lanterna acesa procurando aquele governador que trabalhou para a redução da máquina pública, que trabalhou pela redução dos gastos públicos, que não se empenharam em enviar para as respectivas assembleias de seu estado projetos que tornassem o estado cada vez mais caro. Foram isso que fizeram. Vale relembrar que, em dezembro, nós colocamos uma carga de 1 bilhão e 300 milhões nas costas dos contribuintes catarinenses. O governo, tanto esse, que colocava a mão no peito, vale se lembrar, Carlos Moisés, apontava o indicador contra o próprio peito e dizia eu sou o deputado, o governador do Bolsonaro. quem que não se lembra de João Dória, o Bolso Dória, todos esses, entre outros, de norte a sul do país, assim o fizeram. Então, deixem os senadores da República decidirem, deixem os deputados federais decidirem isso. STF, excelente oportunidade que nós temos agora. Essa, rogo a cada um dos ministros e não tenho vergonha de pedir em nome daqueles que me colocaram aqui. Tenho compaixão do povo brasileiro. Tenho piedade do povo brasileiro. Estaremos acompanhando a votação desse importante PLP na tarde de hoje. E estaremos aqui sempre firmes pela honra do Brasil e pela glória de Deus. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Tem outro. Então, deputado Bruno Souza, abre mão nesse momento, para falar posteriormente. Então, com a palavra ao deputado Adriano Pereira. Vossa excelência, tenho tempo de até dez minutos. Boa tarde, deputado Maurício, deputado Padre Pedro, demais deputados, deputado Vanats, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos visita na tarde de hoje. bem-vindos à Assembleia Legislativa, a quem nos acompanha através da TVAO e dos demais meios de comunicação. Eu queria iniciar falando sobre algumas de nossas agendas, tem algumas fotos aí, em municípios da nossa região, no Vale Itajaí, em Daial, onde, por exemplo, estivemos na semana passada acompanhando o governo do Estado, assinando repasse de recursos para obras diversas nesse município, na área da saúde, de educação, infraestrutura, destacando investimentos em ponte, arena multiuso, praça, e importante obra de pavimentação entre Indaial e Ascurra, além de investimentos no Hospital Beatriz Ramos. Também teve a presença do governo do Estado em Timbó, Ascurra, e Benedito Novo, com repasse de recursos importantíssimos para esses municípios também. Destacamos como pauta positiva essas agendas, esses atos do governo do Estado, do qual tivemos a oportunidade de aqui estar, enquanto aqui estar, inclusive, quando os mesmos foram oficializados. E destaca como importante o aporte de recursos, aí são fotos das próximas agendas já, em todos os municípios de Santa Catarina, seja qual, através do Plano Mil ou de outra forma possível, um governo de verdade tem obrigação, deputado Padre Pedro Di, olhar para todos os catarinenses, onde obviamente queremos ver todas essas ações saindo do papel e dos anúncios, e aí entra a tarefa desta Casa, dos deputados estaduais que têm o dever de ajudar, fiscalizar, acompanhar e cobrar. Falando em Ascurras, estive visitando também este município, conversando com o jovem prefeito Arão, ele que foi vereador Mirim, inclusive, na nossa Câmara de Vereadores de Blumenau, e tem feito uma ótima administração, inclusive, quando lá estive, estava ele pelas comunidades acompanhando e fiscalizando as obras. Não diferente de outros municípios, lá também nos colocamos à disposição para somar e para ser porta-voz desse município e dessa região aqui na Lesc, junto ao governo do Estado. Falando em visita aos municípios, até tinha começado a passar essas fotos antes, continuamos as nossas caminhadas sempre que possível neste breve período que aqui estamos em diversos municípios, onde também estivemos em Luiz Alves. Em Luiz Alves, lá fomos recebidos pelo também jovem guerreiro prefeito Marcos Pedro Weber, onde também nos colocamos à disposição para somar, para sermos porta-voz das indicações dessa cidade e região, onde também tem obras do Estado para serem acompanhadas, fiscalizadas, onde o prefeito Marcos tem feito uma grande administração e merece aqui os nossos cumprimentos e de toda esta Casa. Falando em obras, estivemos em loco pessoalmente fiscalizando as obras de prolongamento da Via Express em Blumenau, a SC-68, que por alguns anos ficou parada, foi retomada, e esperamos que avance, inclusive, melhore o seu ritmo, porque é uma obra importante para a mobilidade urbana de Blumenau e região. O deputado Ivanatos, que também tem feito o trabalho de fiscalizar essa obra, vi vossa excelência outro dia lá também. Enfim, esse é o nosso papel como deputados, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, as obras que acontecem com os impostos que os catarinenses pagam. E essa obra realmente é importantíssima e a gente gostaria, inclusive, que ela tivesse um ritmo mais acelerado, porque realmente ela ficou por um bom tempo parada e realmente atrasou as expectativas que tínhamos com relação ao seu andamento lá no município de Blumenau. Mas eu estive lá em loco também, fiz um vídeo, gostaria que a gente pudesse acompanhar lá fiscalizando a obra. Estou aqui acompanhando as obras, fiscalizando as obras como deputado estadual nesse momento, o prolongamento da Vexpress da SC-108, as obras que realmente a gente já vinha cobrando, inclusive como vereador de Blumenau, essa obra que ficou por muito tempo parada e o governo do estado está tocando, retomou as obras, inclusive agora com a previsão nos próximos dias de ser pavimentada asfaltada dos primeiros trechos, aliás, o primeiro trecho aqui do prolongamento da Vexpress. Então, estamos aí fiscalizando, acompanhando a obra que vai ser e é importante para o município de Blumenau, uma via importantíssima que realmente está sendo executada. Esperamos agora que essa obra continue nesse ritmo, nessa velocidade, para que em breve possa chegar lá no pé da Serra da Vila Topavo, sendo uma importante via aqui no nosso município de Blumenau, para a mobilidade urbana, para desafogar o trânsito, para ajudar na mobilidade urbana do nosso município. Estamos aí fiscalizando, acompanhando os trabalhos, cobrando aquilo que o Blumenau merece, fiscalizando a aplicação. Beleza, estou aqui acompanhando. Beleza, finalizando o vídeo. Então, esse é o nosso papel também, sempre que possível, em loco, estar fazendo o nosso trabalho de fiscalização, onde estão acontecendo as obras e fiscalizando os recursos públicos dos catarinenses. Também queria falar, na tarde de hoje, sobre a visita que recebemos, hoje pela manhã, aqui nesta casa, na Assembleia Legislativa, em nossos gabinetes, nosso gabinete, inclusive, dos nossos vereadores e vereadoras mirins do município de Blumenau, da Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau. Está aí o registro aqui que eu quero fazer. Quero parabenizar o trabalho maravilhoso que acontece e ocorre lá na nossa Câmara Municipal de Blumenau, através da Câmara Mirim. A nossa Câmara Mirim de Blumenau, que é referência para o Estado de Santa Catarina, inclusive, para o Brasil, para diversas outras câmaras de vereadores, onde, inclusive, vem até o município de Blumenau, a Câmara de Vereadores de Blumenau, para se espelhar, para buscar, inclusive, conhecer o projeto, como funciona, enfim, para poder também levar para os seus legislativos municipais. Inclusive, já a nossa Câmara Mirim de Blumenau já foi premiada, já foi reconhecida das mais diversas formas. Eu quero desejar êxito a essa legislatura, aos vereadores e vereadoras mirins titulares e suplentes e parabenizá-los pelo interesse pela política, pelo interesse de vir aqui, inclusive, no dia de hoje, conhecer a LESC, conhecer como funciona e o que é o trabalho dos deputados estaduais. A gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre a importância da política, do parlamento, o papel dos deputados estaduais, e realmente foi muito bom, inclusive, responder questionamentos, perguntas bastante importantes que fizeram, deputados de maior, os vereadores e vereadoras mirins do nosso município, na visita que fizeram aqui hoje. Creio que também visitaram o gabinete de vossa silência. Na sequência, tem aí uma foto, o governo estadual libera mais recursos para Blumenau, e, enfim, me parece que essa semana, no decorrer dessa semana, o governador deve estar lá em Blumenau oficializando mais esse repasse, cerca de 25 milhões de reais para o município, e nós temos aqui que trazer isso como pauta positiva. Aqui há o PT, oposição aqui na Assembleia Legislativa. Bom, pode ser oposição, não oposição pessoal à pessoa do governador ou partidária ao partido do governador. Quando tem algo positivo, nosso dever é apoiar, nosso dever é fiscalizar, porque nós queremos, sim, o deputado Ismael tem certeza disso, ver as obras acontecendo. Lógico que não pode ficar só ali no anúncio da imprensa, não pode ficar só lá no papel do Plano 1000, nós queremos realmente ver essas obras acontecendo. Concedo a parte. Deputado, parabenizá-lo pela sua atuação, o conhecemos já há mais de uma década, sempre valente, entusiasmado, e quando se fala em recursos para os municípios é fundamental a participação do parlamento. E eu só gostaria de acrescentar a esses 25 milhões e cobrar, inclusive, do senhor governador, fiz um contato hoje com a Casa Civil, nós estamos aguardando a liberação dos 8 milhões para o Centro de Segurança de Bumenau, um velho e antigo sonho, quero, inclusive, parabenizar a Câmara de Vereadores de Bumenau, que liberou agora o terreno, que era da Prefeitura, cedeu para o Estado, na Via Expressa, vai ficar um espaço formidável, e temos certeza que com esses 8 milhões nós vamos conseguir edificar e concluir essa obra que vai servir realmente para a segurança pública, não só de Bumenau, mas de toda a região. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael, acrescento no meu pronunciamento. E é isso, nós temos diversas obras aí que contam com o anúncio de recursos do governo do Estado. Nós temos o complexo lá da Verniduve, que é da nova ponte que liga a rua Mike Andersen Deick, que liga a Bernardo com a rodovia Verniduve, uma importante obra que a gente realmente está ansioso para que saia do papel. Nós temos aí agora o anúncio da pavimentação do Morro do Encano na Velha Central, nós temos o anúncio da questão da pavimentação da rua Walter Berner na Boa Vista, nós temos agora esses recentes anúncios de investimentos na Itapavazinha, na Frederico Yenzi, na Elmptrap, no Texto Salto, nas Tatutibas da Paulo Zing, o Paulo Zing, o filho. Enfim, temos diversas... na Rua Araranguá, comunidade que é ali, do ladinho, faz parte praticamente do centro, do centro da cidade, porém uma comunidade tão esquecida que é a Rua Araranguá e agora existe esse anúncio de recursos para fazer lá a pavimentação e principalmente aquela obra da macro-drenagem que é onde acontece todo aquele problema das enxurradas e que destrói a cada forte chuva aquela comunidade. Então, enfim, são várias ações que estão previstas dentro desse Plano Mil, dentro desses anúncios de investimento, mas, repito, que a gente vai estar realmente de olho fiscalizando e acompanhando para que possa realmente não ficar só no anúncio e realmente aconteça e esteja lá servindo a população do nosso município e lá da nossa região. Seria isso em tempo ainda, presidente, dizer que em breve finaliza a nossa passagem por esta casa, mas estamos muito felizes pela oportunidade que tivemos. Gratidão ao Partido dos Trabalhadores, gratidão à companheira Luciane Carminato pela oportunidade. É importante esse gesto dar oportunidade aos suplentes o que nós fizemos. Mais 30 segundos. Algo que nós fizemos, inclusive, no Legislativo Blumenauense, ao longo dos nossos três mandatos como vereadores lá no município, também oportunizamos a diversos suplentes. Então, é importante isso. E, com certeza, saímos daqui com muito mais bagagem, muito mais conhecimento, muito mais aprendizado. E a certeza de que é na política que a gente consegue transformar muita coisa e trabalhar para a construção de um mundo melhor, de um Estado muito melhor. Obrigado. Diga-se de passagem, uma bela passagem pela casa aí, deputado. Ao próximo orador, deputado Bruno Souza. Antes, eu queria saudar a vereadora Amarela e Gonçalves, de Freia e Rogério, e também os jovens aprendizes do programa Renato, que estão aí acompanhados pela Beliça Regis, jovem de 14 a 24 anos que participam do programa. Sejam bem-vindos na casa. Com a palavra, deputado Bruno Souza. Boa tarde. a todos os colegas. Eu vi uma notícia hoje que realmente me surpreendeu, me pareceu bastante estranha e resolvi trazer para compartilhar com os colegas. É aquele tipo de notícia que, espera aí, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não fecha aqui. É aquele tipo de notícia que você vê e, não sei, isso aqui não parece direito. é igual jabuti em cima de poste. Jabuti não sobe em cima de poste. Se está lá, alguma coisa estranha aconteceu. Quero mostrar a notícia, por favor. em Santa Catarina, combate à corrupção vira política de Estado. Isso aqui me desperta uma certa estranheza, porque nós estamos falando do Estado e do governo que gerou um dos escândalos mais folclóricos da política catarinense nacional, os respiradores fantasmas, que nunca chegaram uma compra fraudulenta, que nunca se efetivou com a entrega dos respiradores e que, até hoje, até hoje, o governo de Santa Catarina não conseguiu indicar quem foram os responsáveis dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos uma Secretaria de Estado da Saúde que já abriu por três vezes uma comissão de sindicância, todas as vezes foram postergadas e todas as vezes encerradas por chegarem a resultados inconclusivos. Essa é a política de Estado desse governo? Não. Tem alguma coisa errada aqui. Um governo que, depois de quase 30 meses do ocorrido, não conseguiu ainda apontar quem foi que apertou o botão dizendo comprar dentro da própria Secretaria. um governo que não consegue dizer quem foram os envolvidos, um governo que tem uma controladoria geral que não conseguiu evitar a compra dos respiradores e agora virou política de Estado? Como assim? Que estranho, que... Me perdoem, eu não consigo ver essa notícia e não trazer aqui para compartilhar com os colegas porque eu tenho certeza que muitos daqui compartilham desse mesmo sentimento de estranheza ao ver uma notícia dessa. É muito estranho, é muito estranho. Um governo que esconde dados sobre os voos que faz usando um avião ambulância, um governo que não quer mostrar os diários de bordo e quem que usa os equipamentos públicos que são destinados à saúde, esse governo agora diz que é política de Estado combate à corrupção? veja só, deputado Lima, a FAB, a FAB, Força Aérea Brasileira, precisa mostrar e divulgar quem são os passageiros que andam nos seus aviões, presidente, vice-presidente, presidente do Congresso, presidente do Senado, deputados, ministros, e aqui o governo de Santa Catarina prefere esconder do público, mais que isso, luta com unhas e dentes para esconder quem são os tripulantes das aeronaves do governo do Estado. Se aquelas aeronaves estão sendo utilizadas para fins impróprios e até ilegais, nós nunca saberemos porque o governo do Estado não quer divulgar. Então, esse governo que é avesso e que luta contra a transparência, agora é o mesmo governo que diz estabelecer uma política pública de combate à corrupção, é isso mesmo, isso não causa estranheza a esse plenário, porque a mim me causa, a mim me causa. Sabe, eu, tem um versículo bíblico que eu gosto bastante, que diz que, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, tudo além disso será maligno. e nós temos um governo que fala uma coisa e age de outra, diz sim, mas age como não, ele diz não, mas age como sim, para mim, isso não é coerência, para mim, isso não é nem honestidade, para mim, me causa muita estranheza, porque se você combate a corrupção, você não deveria então ser favorável à transparência? Se você combate a corrupção, por que você tem medo de mostrar a verdade? Por que você luta para esconder dos catarinenses a verdade? Por que então o governo que agora quer contratar 95 pessoas para a controladoria geral, por que esse governo não se empenha antes de fazer tais contratações? Por que ele não se empenha para dizer quem foram os responsáveis pela compra dos respiradores fantasmas? Por que ele não faz isso? se está empenhado nisso? Por que esse governador nunca disse um ai sobre o fato de todas as comissões de investigação na Secretaria de Saúde chegarem a resultados inconclusivos? Eu nunca vi ele reclamando disso. Alguém viu? Eu não vi. Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu aí? Eu não vi. É porque eu posso estar errado. Então se eu estiver alguém me corrija agora. Porque eu não vi. Eu não vi. Muito me incomoda isso. gestores que enfim que utilizam do patrimônio público como se fossem seus e tratam com descaso aquilo que é das pessoas e ainda usam de retóricas politiqueiras em ano eleitoral para tentar vender aquilo que não são. Isso me incomoda sobremaneira. Eu sempre falei eu entrei na política para desafiar e enfrentar esse tipo de politicagem. Eu não tenho nada pessoalmente contra esse governo ou governador mas eu tenho tudo pessoalmente contra politicagem e esse tipo de velha política. Então quem quiser se encaixar nesse tipo de política vai sempre ter a minha oposição não importa o partido que seja não importa de que lado esteja eu vou sempre combater esse tipo de politicagem. Também quero falar o presidente. Eu quero reconhecer a importância do pronunciamento de vossa excelência o estado precisando de mais policiais mais gente na saúde em todas as áreas uma controladoria que na corrupção não controlou nada vão fazer criar mais um elefante branco em Santa Catarina que daqui a pouco precisa veículo precisa prédio precisa é um verdadeiro absurdo parabéns deputado Bruno. Obrigado presidente inclusive eu quero lembrar a todos que a compra dos respiradores fantasmas ela não foi nem publicada no diário oficial ou seja o crime começou aí começou aí a controladora geral não foi nem capaz na época de dizer que a compra não estava não estava publicada no diário oficial o que é um dos maiores atentados contra a transparência que um governo pode fazer não publicar os seus atos não dar publicidade aos seus atos e o senhor está corretíssimo nós precisamos de policiais nós precisamos de pessoal na saúde nós estamos precisando disso tudo e esse governo que foi ineficiente para trazer o combate à corrupção com o que tinha agora quer dobrar a meta é impressionante eu fico realmente isso me causa uma grande estranheza quando eu vejo uma notícia dessa e senhor presidente eu também quero trazer para não ficar apenas no pessimismo e no clima ruim eu quero trazer uma boa notícia aqui está em votação na assembleia legislativa um projeto de lei ou melhor em votação na assembleia legislativa um projeto de resolução para apoiar uma PEC que pode mudar o nosso federalismo pode mudar o nosso federalismo e trazer para perto das pessoas as decisões que afetam a vida delas pode trazer mais autonomia para as pessoas pode trazer mais autonomia para os governos e para os estados nós os catarinenses se aprovado essa emenda constitucional poderemos decidir sobre os catarinenses está em votação na assembleia mas na assembleia do Espírito Santo hoje à tarde está em votação esse projeto de resolução um projeto que começou aqui nessa assembleia neste plenário esse plenário foi o primeiro plenário do Brasil a aprovar essa mudança na constituição da república mas espera aí assembleia legislativa votando mudança na constituição da república isso exatamente as assembleias tem a prerrogativa de propor mudanças à constituição se 14 assembleias legislativas aprovarem o mesmo texto então esse texto se torna uma emenda constitucional lá no congresso federal e a primeira assembleia a aprovar foi a nossa agora nós temos aprovado mais nove assembleias mais oito assembleias e se o Espírito Santo aprovar nessa tarde nós teremos dez assembleias com mais quatro nós conseguimos emplacar uma emenda constitucional para mudar a nossa constituição e fazer a população dos estados terem mais voz fazer a população dos estados começar a decidir sobre aquilo que afeta as suas vidas então hoje também é um bom dia para a liberdade obrigado deputado Bruno Souza ao tempo que registro a presença do secretário de esporte de São João do Sul Felipe Celal Cardoso e do diretor Gilberto Celestino Delfino sejam bem vindos a casa passamos ao horário destinado aos partidos políticos primeiro horário pertence ao PP Partido Progressivo segundo horário pertence ao PSD terceiro horário pertence ao PT com a palavra do deputado Neudi Sareta Vossa Excelência tem o tempo de até seis minutos senhor presidente senhores deputados simados catarinenses eu já mencionei de manhã já falei aqui sobre a questão que envolve os trabalhadores das empresas públicas de Santa Catarina Ipagre e SIDASC e SEASA o governo fez uma proposta ridícula de reposição de 4% de inflação quando nós só em PC acumulado está 12% nós tivemos depois dessa fala da manhã aqui também um encontro com lideranças ligadas a essas aos trabalhadores dessas empresas que estão buscando a negociação e eu faço mais uma vez aqui um pedido ao governo do estado ao grupo gestor a Secretaria de Estado da Fazenda para que reveja essa proposta e possa no mínimo conversar nos termos da reposição inflacionária que é importante eu quero também aproveitar o momento inclusive para retificar uma questão que eu coloquei de manhã que junto com essa questão o governo propõe a revogação de cláusulas de acordo coletivo que já estavam firmados na verdade ele propõe a renovação então nesses termos aí sim renovar as cláusulas anteriores está correto agora a questão chave mesmo persiste e fica que é a questão da reposição salarial eu quero dizer isso que muito mais do que uma reposição salarial se trata de dar um gesto se você quer fortalecer empresas públicas que ajudam a agricultura catarinense nós nos orgulhamos de ter uma agricultura desenvolvida nos orgulhamos da sanidade animal nos orgulhamos de tudo isso e com razão mas temos que olhar também quem está atrás disso para que a gente possa ter esses níveis aqui em Santa Catarina estamos falando por exemplo da SIDASC que faz um papel importante fundamental do trabalho da extensão rural também da Ipagre enfim se a gente quer fortalecer de fato a agricultura nós temos que fortalecer também essas empresas públicas e consequentemente quem está lá pegando no dia a dia no trabalho nas barreiras ainda agora há pouco recebi uma mensagem de uma pessoa que estão lá nas barreiras sanitárias e esse pessoal precisa ser valorizado e o governo precisa olhar por isso nosso pedido realmente para que o governo possa rever essa proposta fazer contemplar cair minimamente nessas conversas pelo menos começar a partir da reposição da inflação já que nós vivemos um momento de inflação desenfreada que tem atingido o bolso de todos os trabalhadores e a população de maneira geral a senhor presidente eu quero ainda nesse breve espaço mencionar o assunto foi tema hoje de manhã aqui e tem sido tema das nossas falas com frequentes minha e de outros deputados que é a questão das filas das cirurgias eletivas agora há pouco mesmo eu estive com um dirigente de um instituto que administra diversos hospitais e UPAs e ele me dizia da capacidade que eles têm de fazer cirurgias eletivas e que eles têm lá uma contratualização de 250 cirurgias por mês e dada a capacidade deles e a necessidade eles fizeram 400 e o que que aconteceu o que o governo fez Maurício do deputado Maurício glosou aquelas 150 a mais que falou não de vocês é só 250 e mais eles perguntaram então nós vamos parar sim para é 250 só ou seja eles têm capacidade de fazer 400 fizeram 400 tiveram glosado o pagamento das 150 e determinado que não passe disso ora isso é um absurdo eu sei que existe essa contratualização sempre existiu mas nos seguintes termos você tem uma contratualização mas se passa disso porque houve de fato produção você negocia depois o extra teto o pagamento extra teto e depois inclusive você revê lá pela frente a revisão do teto acontece que faz três anos que não há revisão do teto então se esses hospitais fazem mais do que aquele teto contratualizado ali que na prática não existia antes porque você podia fazer o extra teto se não há revisão disso aí de fato passa a existir um teto máximo aí qual é a conclusão disso se continuar assim nunca vai terminar essa gigantesca fila de pessoas nas listas de espera de cirurgias não adianta dizer olha vamos fazer duas três mil cirurgias quatro mil por mês tem cento e tantas mil pessoas só essa instituição a quem eu conversei hoje disse que eles sozinhos podem fazer duas mil cirurgias basta que haja condições de pagamento então se há recursos é preciso que haja também a disposição de resolver isso rever essa questão dos tetos rever a questão dos valores para que a gente de fato possa ver as filas de cirurgia eletiva andando é bem verdade que essa fila não é só de hoje a gente reconhece isso mas ela já foi menor ela acumulou também teve problemas em épocas de pandemia mas não é possível que agora não se tome as providências aliás tem mais uma questão aí leitos de UTI UTI pediátrica neonatal tem hospital com leito prontinho só falta o credenciamento e nós estamos colapsados nos leitos de UTI porque que não há esse credenciamento então é preciso colocar realmente uma decisão política é ou não é prioridade resolver essas questões se for prioridade tem que tomar as ações necessárias obrigado Obrigado deputado Neudir Sareta o próximo horário pertence ao PTB próximo horário ao bloco MDB novo PTB PTB então deputado Kennedy Nunes nosso senador vossa excelência o tempo de 4 minutos e 30 segundos Obrigado obrigado senhor presidente eu queria dando boa tarde a todos eu queria falar rapidamente até porque agora nosso tempo é um pouco escasso põe para mim na tela olha só deputado Lima deputado Bruno deputado padre Pedro essa daí é uma cartilha que é feita pela pelo Instituto de Bioética e Sociedade Brasileira de Pediatria e Pesquisa da Comunidade essa essa cartilha padre Pedro ela entre outras coisas que está sendo distribuída para funcionários do setor público de saúde entre outras coisas olha o que que fala ali olha ali aborto seguro pode ser criminalizado fala fala sobre a criminalização de uma questão de saúde a desinformação e estigmatização barreiras a prestação de cuidados adequados discriminação a violência institucional dificuldade de acesso métodos seguros mas olha só passa a próxima diz assim esta cartilha destina-se principalmente aos profissionais de saúde trabalhando em atenção primária de saúde especialmente médicos enfermeiras enfermeiros da saúde da família mas esperamos que possa ser utilizado por profissionais de direito da educação da assistência social por ativistas dos direitos humanos e coletivos feministas e por pacientes o que que essa cartilha faz no outro por favor a cartilha fala sobre a gravidez indesejada fala sobre a ideologia da autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo é aquilo que eu digo as mulheres dizem meu corpo minhas regras beleza teu corpo é tua orelha o teu dedo é teu zóio não é o bebê que está dentro mas olha só a próxima ali deputado eles fazem o o indicativo deputado Ivan Ates eles fazem o indicativo de um remédio passa o outro eles fazem tem mais um ah não ali ó eles fazem o indicativo de um remédio chamado misoprostal e que tem tinha uma outra aí eu acabei não mandando para para o pessoal ali tem uma parte da cartilha que diz assim infelizmente este remédio só é dado em hospitais e no mercado negro da internet a cartilha ensinando onde comprar o remédio abortivo que é no mercado negro da internet coloca ali inclusive como tomar o remédio como fazer o procedimento para o aborto eu estou falando de uma cartilha que está sendo distribuída para profissionais de saúde e que isso daí vai chegar na mão de adolescentes que vão ter acesso a um método abortivo que é somente comprado este remédio no mercado negro e ainda diz na cartilha o site que é para comprar o medicamento que é proibido o que que é isso? é tráfico de drogas quando você coloca o site e o nome do medicamento e como tomar o medicamento de um remédio que é proibido e só é vendido no mercado negro como vamos acabar com o mercado negro? eu queria que essa cartilha mais um minuto senhor presidente se me permite senhor presidente eu queria que essa cartilha ela tivesse o método de educação para não engravidar eu queria que essa cartilha mostrasse os métodos que estão à disposição no SUS mais um minuto deputado é esse método que é dado com anticonceptivos a camisinha todos os outros métodos que são feitos a serviço do SUS que estão colocados a serviço do SUS deputado Ismael e não a cartilha não fala isso a cartilha fala em nome de remédio forma de usar para abortar e diz compre no mercado negro cartilha distribuído para os profissionais para dizerem como falar com as adolescentes que estão grávidas é um absurdo que está havendo com relação a essa questão e nós do PTB somos totalmente contrários ao aborto exatamente porque isso é assassinato Obrigado deputado Kennedy próximo horário já tínhamos falado do bloco MDB novo próximo horário do União Brasil com a palavra ao deputado Osmar Vicentini com a excelência tem o tempo de até seis minutos que bom presidente boa tarde companheiro boa tarde a imprensa a televisão enfim a todos catarinenses eu uso o tempo de espaço de falar um pouco de onde eu passei de onde eu aprendi um pouco a falar na tribuna talvez a me apresentar à sociedade que é do colégio Zomboço do nosso museu de Guabiruba senhor presidente temos lá o colégio Zomboço fui estudante desde 2010 quando vereador tínhamos sempre o trabalho de trazer a nossa Câmara de Vereadores as pessoas que diziam vamos fazer o colégio vai sair o colégio e agora vai dar certo e o projeto está pronto e o projeto foi perdido assim andou pensa quantas reuniões governadores que ia até o município e prometiam e hoje queria dizer que em 2022 se iniciou a obra no nosso colégio e também registrar essa casa senhor presidente que foi o primeiro pedido que o governador Moisés recebeu em Mons quando tivemos na reunião eu entreguei ao governador Moisés nem empossado ainda o pedido para a reforma ou a construção do novo do colégio Moisés e as obras estão acontecendo que eles são meus agradecimentos e dizer que são investimentos de 4 milhões de reais a custo do governador mas além disso eu teria entregado na época senhor presidente os pedidos a respeito da barragem de Boteverá que faz parte e vai proteger vou dizer assim tirar o medo de quantas famílias do nosso município de Brusque de Itajaí e Ribeirãozinha que vivem as margens e que sofrem quando chove e quando vê subir a margem do rio e que talvez com a força com a contenção a gente possa tirar da mente dessas pessoas nossas também a subida das águas queria lembrar que junto pediu a parte que se leva a vida a ramos que precisamos fazer o possível de melhorar essas vias também enfim senhor presidente seriam algumas detalhes de conhecimento do trabalho de campanha política ainda e hoje estamos aqui praticando e pedindo para ser exucatada e gostaria de reforçar aos nobres deputados desculpa os colegas o apoio ao documento que vou estar ao meio com o ministro no meio ambiente entregar eles em Brasília se possível também ao nosso presidente Bolsonaro o documento onde fala sobre a situação que se encontra na nossa região aqui Parque Nacional Série Itajaí que envolve o município de Apiúna Escura Blumenau Guabiruba Brusque parte dele Vidal Ramos Plenareu e tantos outros municípios Apiúna Estive agora conversando com o prefeito de Buteverá que ele me reportou o seguinte assinou o documento Merizio meu amigo particular e esse Vicentini deputado nós estivemos fazendo uma vala para pôr água encanada para o povo e agora estamos sendo processados e o Sargento Lima por ter feito uma vala do lado da parte do entorno então as comunidades não põem nem bebê estou respondendo o processo o Nene hoje o prefeito está sendo chamado à justiça para prestar conta do valo que ele fez na estrada para botar água para o povo que lá vive senhor presidente e essas propriedades não foram indenizadas não foram pagas simplesmente por um decreto que se tornou dono a União e não repassa nada de ajuda de apoio aquelas pessoas são meus manifestos retorno o pedido a todos os nossos nobres companheiros deputados que façam assinem o documento está aí com o meu pessoal pegando a assinatura e que eu possa reportar além de falar de novo sobre os minérios que nós temos nessa área para suprir a demanda daquilo que a guerra nos traz de problema ao nosso país nosso estado tem esses minérios todos para suprir a parte que precisamos e precisamos tanto que necessita hoje a nossa parte agrícola e outras coisas tá bom esses seriam meus pedidos senhor presidente de escraecimento e dizer assim que o povo não pode estar pagando por coisas que a lei simplesmente está escrito no papel o povo não tem lei o povo precisa viver as pessoas estão lá com depressão com problema de saúde sem condições às vezes de poder sobreviver e a propriedade lá junto a um decreto furado que já está 18 anos que não foi pago ou indenizado pelo valor real ou menos do trabalhado para pagar vai levar 200 anos para pagar esses valores muito obrigado Obrigado deputado Osmar Vicentino e o próximo horário pertence ao PL com a palavra deputado Sargento Lima Presidente, deputados quero falar de algo realmente muito divertido algo bacana algo de bom mesmo nessa tribuna hoje para todas as pessoas que nos acompanham e que acompanham também aqui a Assembleia Legislativa pelo seu canal e pelas suas respectivas redes sociais algo de extraordinário que acontece no estado de Santa Catarina eu vou começar com uma pequena história que inicia-se lá no final do século XIX quando famílias que vieram da antiga Tchecoslováquia vieram da Saxônia da Polônia fixaram suas oficinas às margens do Rio São Bento no Planalto Norte catarinense e a cultura moveleira que eles trouxeram de seus países transformaram aquela região numa região rica e próspera uma região que eu tive oportunidade de passar inclusive semana passada por São Bento do Sul aquela sensação de alegria quando a gente passa na frente de uma empresa e tem aquela placa escrito estamos contratando coisa boa isso coisa muito boa e essa indústria moveleira que começou de forma artesanal hoje ela se destaca como uma das mais modernas do mundo a produção moveleira de Rio Negrinho São Bento e Campo Alegre traz riqueza coloca alimento na mesa coloca conforto dentro da casa recolhimento de tributos isso é importante assim como o município cresce as suas próprias custas a sua conta e do dia 9 até o dia 12 de junho do mês que vem estará acontecendo na cidade de São Bento do Sul a Feistoc que é uma feira de estoque não é a sobra é aquilo que excede os móveis que iriam para exportação e para quem não sabe está ali uma oportunidade maravilhosa de turismo de conhecer sem contar aquela sensação que agora do inverno da impressão que você está na própria Europa visitando São Bento Rio Negrinho Campo Alegre tirando essa sensação você ainda tem a oportunidade de ter acesso a uma gastronomia maravilhosa uma cozinha sem igual tem setor de hotelaria pós-pedalo e aqueles que vão fazer o turismo comercial isso é importantíssimo para você ter uma ideia nesse ano se não me falha a memória não sei se é 34ª ou 35ª edição da Feisport já levaram mais de 750 mil pessoas até essa que é uma festa não é uma feira 750 mil pessoas e pasmem com lucro de meio bilhão de reais meio bilhão de reais às vezes quando se anuncia grandes obras no Estado todo mundo pergunta de onde vem o dinheiro dessa arrecadação quando se investe aqui dentro quando se anuncia aqui projetos como foram apresentados hoje na Comissão de Finanças e Tributação de Contratação de Servidores perguntam de onde vem o dinheiro para pagar esse povo de onde vem esse dinheiro vem do suor de catarinenses é de lá que vem esse dinheiro não se engane não tem fábrica de dinheiro espalhado pelo Estado parabéns São Bento do Sul parabéns Campo Alegre parabéns Rio Negrinho uma feira que mobiliza tantas pessoas excelente oportunidade para vocês que nos acompanham inclusive de outros estados de fazer um turismo bonito inteligente um turismo seguro e ainda tem a perspectiva de fazer uma boa compra de um móvel bonito de qualidade ainda conhecer esse pedacinho da Europa que está incrustado aqui no Planalto Norte catarinense parabéns a todos os organizadores da feira parabéns uma feira que sofreu muito sofreu muito nos dois últimos anos que devido ao discurso irracional daqueles que falavam olha fica em casa economia a gente vê depois ficou dois anos dois anos fechada essa feira eles sentiram mas Deus é maior e está lá placas contratam-se pessoas encoladas nas placas isso quer dizer que é preciso muita incompetência para falir o estado de Santa Catarina tem que ser muito ruim mesmo tem que ser um péssimo do governador para fazer com que as coisas não dê certo aqui porque o povo é maravilhoso o povo é trabalhador o povo tem sangue no olho mesmo eles são eles enxergam oportunidade onde outros não enxergam fácil é trabalhar num estado aí que tem verão 12 meses por ano não sofre com o rigor do inverno fácil é trabalhar num estado aí que o governo federal despeja recursos em abundância neles agora sobreviver um a outro político que tem aqui no estado é coisa para campeão então parabéns São Bento parabéns Rio Negrinho parabéns Campo Alegre que Deus abençoe grandemente essas três cidades continue sendo esse marco de prosperidade de beleza povo honesto ordeiro trabalhador um lugar lindo maravilhoso frequento bastante e fica esse convite para todo o Brasil para todos os catarinenses se você não conhece ainda essa região vá lá conhecer a Feistoc está lá a maior feira de imóveis do Brasil está aqui no estado de Santa Catarina com muito orgulho parabéns a todos os organizadores queria aproveitar para saudar a vice-prefeita de Lacerdópolis o líder Rita Vettoraz e a vereadora Maria Helena Trevisan sejam bem-vindos na casa ainda no horário dos partidos políticos o último horário pertence ao bloco PDT PSTB republicano não havendo oradores escritos nesse momento nós vamos suspender a sessão para que o senhor superintendente da Fundação Cultural de Lages Gilberto Roncone acompanhado da rainha Raíssa Freitas Viguer da primeira princesa Natália Ribeiro Reino e da segunda princesa Carolina de Lima façam uso da palavra para divulgar a 32ª festa nacional do pinhão que ocorrerá entre os dias 10 e 19 de junho no município Belages na Serra Catarinense na alma Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, demais deputados da Assembleia. É com muita satisfação que nós estamos aqui, a convite do nosso deputado da Serra Catarinense, deputado Márcio Machado, para divulgar a nossa maior festa, a Festa Nacional do Pinhão, que, enfim, após dois anos de pandemia, vamos conseguir realizá-la. A Festa Nacional do Pinhão é o maior evento cultural e gastronômico da Serra Catarinense. Nós temos mais de 150 atrações musicais, temos uma gastronomia típica muito rica, a base do Pinhão, e que movimenta toda a nossa cidade e toda a Serra Catarinense. Nossos hotéis, nosso comércio, enfim, ficam cheios de turistas, de pessoas que nos visitam, enaltecendo cada vez mais a nossa cidade de Lais. E, para nós, é um grande orgulho falar dessa festa, porque ela retrata também a nossa tradição, a nossa cultura, e mantém viva sempre a chama da cultura lagiana, da tradição lagiana, que é uma rica história ao longo dos seus 256 anos de história. Em nome do prefeito Antônio Seron, do nosso vice-prefeito Juliano Polese, trago aqui um abraço a todos, e reforço o convite a cada um dos senhores, chegará nos seus gabinetes o convite oficial para a abertura da festa, que será no dia 3 de junho, às 19h30, no calçadão da Praça João Costa. As meninas irão reforçar esse convite, mas, desde já, eu agradeço por esse espaço, presidente, mais uma vez, e reforço esse convite para vocês. Para nós, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Eu quero passar a palavra agora para a nossa rainha, Raíssa Vigers, e para as nossas princesas, Natália e Carolina. Boa tarde. Eu me chamo Raíssa Vigers, e sou a rainha da 32ª Festa Nacional do Pinhão. Que privilégio vir a Florianópolis e visitar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Desde já, convidamos a todos para prestigiarem a nossa festa, que acontecerá dos dias 10 a 19 de junho, no Parque de Exposição Conta Dinheiro em Lages. Boa tarde. Eu me chamo Natália Reine, que sou a primeira princesa da 32ª Festa Nacional do Pinhão. E gostaria de convidar a todos também para prestigiar o nosso recanto, que acontece dos dias 3 a 19 de junho, na Praça João Costa, em Lages. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês nesta tarde. Eu me chamo Caroline, sou a segunda princesa da 32ª Festa Nacional do Pinhão. E convido a todos a prestigiarem também essa pecada da canção nativa, que vai ocorrer dos dias 12 a 14 de junho, no Parque de Exposição Conta Dinheiro. Então, ela é muito importante, porque é a nossa tradição, é a nossa origem, a música tradicionalista. Então, contamos com a presença de todos vocês. A festa vai ser incrível. E eu tenho certeza que vai ser uma das maiores que nós já tivemos em todas as nossas edições. Muito obrigada. Nós teremos agora uma apresentação musical do Vitor Colombo e do Paulinho Guazelli agora, também como parte do convite para a festa. Se estejam à vontade. Muito obrigada. Obrigado, presidente, deputado Márcio Machado, e proponente do momento. Obrigado, presidente, deputado Maurício Cudilar, que quero cumprimentar a realeza da Festa Nacional do Pinhão, que me orgulha demais estar aqui representando o nosso povo, Giba. E, quando eu vim para cá, eu disse que eu me caracterizava como se fosse um leão baio rugindo pela Serra Catarinense, e hoje o meu coração está vibrando de alegria, minha alma baila em recebê-los aqui no gabinete, na Assembleia, com os nossos colegas deputados, para divulgar essa festa tão importante. Essa festa que veio lá do que nasce o pinheiro, que depois vem a pinha, depois vem o pinhão, e um animalzinho tão importante, que é a gralha azul, com seu biquinho, ela vai plantando nos lugares, e aí semeando a alegria de um povo trabalhador, de um povo guerreiro, que tem história em suas raízes mais profundas, que mostra para Santa Catarina como é que é um povo realmente ordeiro, um povo que contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina. Então, estou feliz, muito obrigado, sejam sempre bem-vindas, e um abraço ao prefeito Antônio Seron, que vai estar amanhã aí, e a gente tem uma relação muito boa de amizade e de comprometimento com Lages. Obrigado. Deputado Sargento Lima. Quero aproveitar essa oportunidade para benizar o deputado Marços. Tenho certeza do quanto que Lages tem orgulho desse homem, que tão bem representa o seu município aqui. Realmente, é um leão bairro. Não brinquem com ele. E vou dizer para vocês que é isso mesmo, cultivar as tradições. É algo tão importante que um povo que não cultiva as suas tradições, ele está fadado ao esquecimento, ele está fadado à sua completa extinção. É o primeiro passo para poder se extinguir uma raça, um país, é você cortar a forma de cultivar as tradições, exterminar o conservadorismo em uma região, mantenham ela tão saudáveis, transmitam também o meu abraço ao prefeito Seron, moças tão bonitas como vocês, representam como ninguém o Estado de Santa Catarina, que tem nome de mulher e é belo, parabéns, realmente enfeitou o nosso dia, o sorriso de vocês. E, como eu sempre falo, mandem um abraço, deputado Sargento Lima, para cada conservador bolsonarista lá da cidade de Lages. Muito obrigado. A palavra, deputado Nilson Berlanda. Eu também moro na Serra Catarinense, não moro em Lages, mas sou de curitibanos, e vejo a importância dessa festa tão bonita na cidade de Lages. E eu quero dizer, Giba, e ao nosso prefeito Seron, que a oportunidade da população da Serra Catarinense está tendo acesso a grandes shows nacionais. E já fazia falta a festa do pinhão, até porque não tínhamos mais lá. Tivemos a Expo Centro em Curitibanos agora, há 15 dias atrás, estiveram lá, inclusive, eu presenciei, e agora, novamente, a festa do pinhão. Aí é a oportunidade do povo serrano de ver grandes shows. Parabéns pelo que vocês fazem, vendendo a imagem da Serra Catarinense. Lages também faz parte, Márcio. E parabéns pela atitude de chamar aqui a beleza da mulher serrana, juntamente com a comissão, juntamente com o prefeito, Giba, Seron, enfim, para mostrar aos catarinenses o que vamos fazer agora, nos próximos dias, com uma grande festa. Parabéns a todos vocês e parabéns ao prefeito, da mesma forma, ao nosso deputado Márcio. A palavra ao deputado Ismael dos Santos. Cumprimentar o deputado Márcio, os parabenizar por este momento que habilhenta a todos nós aqui no parlamento catarinense, comentar ao nosso prefeito Seron e a nossa rainha, nossas princesas, toda a comitiva. Lages, que é a princesa da Serra, que é bom lembrar aos catarinenses, o maior território catarinense está lá em Lages. E também, nesta tarde, a gente pode comprovar as mais belas figuras femininas. Eu digo isso porque morei sete anos em Lages e casei com uma lagiana. Muito obrigado. Palavra do deputado Ivan Nates. Bom, a gente já estava com saudade, não é, presidente? Da festa de Lages, onde a gente está muito bem recebido. O pessoal chega lá, já na recepção, o pessoal da imprensa procura os deputados para falar sobre a festa. A assessoria que a prefeitura dá para a Assembleia Legislativa, que é parceira da festa. Eu estive lá na última festa, vou estar lá no show do Alok, e a minha esposa já falou essa semana. Nates, nesse final de semana da festa do pinhão, não tem campanha. A gente tem compromisso com Lages. Então, a pousada já está reservada, nós vamos estar lá para dançar com as meninas um pouquinho lá, com a música gaúcha. Valeu? Parabéns a todos vocês aí. Contem conosco. Um abraço. Com a palavra, deputado Osmar Vicentino. Senhor presidente, que orgulho e que bonito receber essas lindas moças da terra do pinhão. Eu deixo assim que estive sempre lá, e o que mais tem é pinhão, mas tem povo bom lá também, que recebe a gente de coração. Levo um abraço ao prefeito, a vocês também, e a gente estará de certeza absoluta pelo que a gente tem de bom, principalmente o tratamento, a educação, o respeito para com o povo. Felicidade, parabéns para todos nós. Eu acho que esse ano nós proponemos esse direito de estarmos presentes, viver o calor humano, viver, como diz o Ivan, a dançadinha também faz bem a todos os seres humanos. Parabéns a vocês estarem lá, de certeza, prestigiando e também vivendo os momentos felizes junto com vocês. Parabéns. A palavra, deputado Nazareno Martins. Parabéns a esse poder legislativo, parabéns ao prefeito de Laje, Seron, ao nosso ilustre velho guerreiro, Leão Baio, só não trouxe a galha, não é, cara? Aquela musiquinha que tinha antigamente, da Gralhinha Azul, lá nas cantorias da festa do pião, que também já faz, acho que, dois anos que não tinha mais. e quero dizer que realmente Laje é o município que eu morei há muitos anos atrás, a minha família toda morou lá, eu também casei com a Urupemense, que é de um lado, vivo naquela região, e quero paralisar por essa grande festa que estava faltando todo ano no nosso estado de Santa Catarina, que é a festa do pião em Laje. Então, quero apontar a realeza, as princesas, que realmente acho que vai ser uma grande festa, porque todas as festas que eu tenho agora estão explodindo. O povo está com uma vontade enorme de frequentar essas festas. Quero apontar os caldérios lá, que são os homens da serra lá de Laje. Quero cumprimentar também a Câmara de Vereadores, através de seus presidentes, daquela coisa. Sabe, mas tu que já foi vereador e sabe que também, tanto o prefeito como a Câmara representam muito bem o nosso município de Laje. Parabéns por a grande festa que vão ser patrocinadas nesses dias de Laje. Muito obrigado. Vamos para frente. Palavra, deputado Waldir Cobalquino. Gostaria de cumprimentar os amigos lagianos, representando o nosso prefeito, Antônio Seron, a rainha e as princesas, o deputado Márcio, que já se coloca aí para a foto. Imagino a alegria. Mas, de alguma forma, colegas deputados, todos nós temos alguma relação com Lajes. E a festa do Pinhão, talvez depois da festa da outubro, em Blumenau, deputado Ismael, seja uma das maiores referências em termos de festas em Santa Catarina, obviamente, mas também no Brasil. É por isso que não poderiam vocês deixar de estar aqui nesse momento para falar da festa. e, certamente, com o convite, ou sem o convite, nós estaremos lá em algum momento, seja pelos shows que a festa oferece, mas também por inúmeras outras atuações, que aqueles que estarão lá em Lajes poderão conferir desse município, que é um dos municípios mais importantes de Santa Catarina, não apenas pelos 256 anos, mas por toda a sua história, pela referência, inclusive, na área pública, política, o único presidente brasileiro catarinense é nascido lá em Lajes e tantas outras figuras conhecidas em nosso Estado. Parabéns aí aos amigos lajeanos e uma grande festa, a Festa Nacional do Pinhão. Muito obrigado. A gente sabe que é o sentimento de todos os deputados, então, vamos parabenizar o Diba pela condução, a Raíssa, a Natália, a Carolina, inclusive, convidar agora, junto com o Vítor e o Paulinho, para, aqui na frente, tirar uma foto com todos os deputados. E a gente sabe lá da acolhida pelas autoridades, pelo Serum, no espaço do Roberto Amaral, de todos lá que fazem com muito carinho a recepção lá. A gente sabe lá, mas... Só um minutinho, só um minutinho. serra de todos os deputados. – Obrigado.